Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Opa, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Pulseira de Prata, estamos chegando bem, ó, tudo isso e muito mais do nosso programa, um programa feito especialmente pra você aí de casa. Ô, Dona Maria, já sabe, põe mais água no feijão porque nós estamos chegando e a partir de agora nós vamos almoçar juntinhos. Eu, Rodrigo Lucas, e você aí do outro lado da telinha, conto com a sua participação aqui também, tá? Estamos chegando, toca a buzina aí, Naka, toca a buzina! Chegamos, meu Brasil! Sejam todos bem-vindos, viu? Todos bem-vindos porque hoje é dia 30 de março. Aliás, estamos acabando com o mês de março, né? Já está indo o mês de março. Adeus! Tchau, Março! E, ó, hoje, hoje você vai poder participar com a gente. Pode colocar o WhatsApp já aqui, produção? Pode colocar aí, ó, 992-34-45-39 pra você participar com a gente, tá? Chegamos pela sua TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Abraço aí aos nossos ouvintes. Nosso WhatsApp está na tela, no Facebook você pode assistir o programa do Grupo RCN, Cultura TVC e JP News, tá? Você pode participar, mandar sua mensagem. E você também pode participar mandando aí as suas selfies. Já, já, nós vamos colocar aqui as fotos dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores que estão acompanhando a gente de casa. Então, você vai mandando a sua foto aí, tá? Pode mandar, que daqui a pouquinho a gente já coloca vocês aqui em evidência no nosso pulseira de prata. É o nosso programaço! Depois aí do TVC agora com o nosso grande companheiro, o galã da TVC Israel Espíndola, a gente chega trazendo aí o pulseira de prata com as principais notícias e informações do setor policial pra você, tá bom? E, ó, hoje, hoje você vai conferir o nosso programa que está imperdível, viu? Presta atenção nessa notícia. Daqui a pouquinho o Alfredo vai trazer essa informação pra você. Olha o que aconteceu, pode encher a tela, olha o que aconteceu na manhã de hoje. O motorista acabou perdendo o controle do veículo e esse carro, ele foi parar dentro da segunda lagoa. O pessoal passou por lá, achou meio estranho e falou, ué, esse carro aí dentro da segunda lagoa, o que que aconteceu? Ligaram pra nossa equipe, nossa equipe foi lá e o Alfredo, daqui a pouquinho, traz todas as informações pra você. A polícia penitenciária localizou 43 papelotes de maconha, além de um tablete também, da mesma droga, e a ervinha do mal, e uma balança de precisão em uma das celas ali da unidade do prisional, do semiaberto Paracelso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação. E também, foragido por estupro, foi preso pela polícia civil após furtar um veículo em Ribas do Rio Pardo. Olha o vídeo aí, você vai vendo na imagem. É esse bonitão aí, ó, que você tá vendo aí na imagem? Esse é o bonitão, né? Ele já tava foragido por estupro. Aí ele falou, tô indo embora, tô vazando da cidade, o que que eu vou fazer? Eu vou roubar esse carro, né? Olhou pra um lado, olhou pro outro, foi lá, acabou entrando no veículo. Você vai acompanhar tudo isso daqui a pouquinho com a gente, aqui no nosso Pulseira de Prata, tá? Todos os detalhes no programa policial de maior audiência de Três Lagoas e de toda a nossa região, tá? Não tem pra ninguém. Chega mais, chega mais. Eu quero ter você juntinho comigo aqui na TVC, tá? E olha, nós já vamos acionando o Alfredo e vamos falar um pouquinho sobre esse fato inusitado que aconteceu na manhã de hoje, lá na Segunda Lagoa. Chamou a atenção de muitas pessoas que passaram pelo local. O carro que você viu aí, ele acabou caindo dentro da lagoa. O Alfredo foi lá no local, o Alfredo pegou as informações e vai trazer pra gente. Agora eu quero saber, viu, Alfredo? Eu tô curioso também pra saber. O que que aconteceu com o proprietário do veículo ali? Foi um descuido que ele teve? Ele teve um mau súbito? Ele tava meio lubridiado? O que que aconteceu? Conta pra gente, Alfredo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Pulseira. Nós estamos com uma via de terra, é uma via apertada, é um acesso que fizeram ali circulando na Segunda Lagoa e durante esse trajeto, com a visão contra o sol, ele acabou se deprando com o veículo que vinha no sentido contrário, tentou jogar um pouquinho mais para a direita, o carro acabou passando por cima de uma pedra, deslizando no barranco que tem uma certa altura para os motoristas conseguirem passar em época de chuva e o carro acabou entrando na lagoa, entrando no lago. Como o carro estava acima do nível da água, o motorista e a passageira, que é a esposa dele, resolveram descer do carro. Mas isso fez com que a água entrasse para dentro do veículo e o veículo acabasse indo parar mais ao fundo da lagoa e, é claro, indo, ficando aí submerso. O motorista e a esposa conseguiram sair do veículo e ligar para a seguradora, que foi até o local e um perito da seguradora acabou tendo que ligar para um guincho e ir para retirar o carro. Só que o guincho que chegou era pequeno, não conseguia fazer aí, não tinha força suficiente para arrancar esse carro do local. Então, um outro guincho foi chamado, um guincho maior, e esse tempo, do primeiro para o segundo veículo, acabou chamando a atenção de quem passava pelo local. Achando que tinha algum passageiro dentro do carro, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados. Mas o motorista lá no local, ele que estava debaixo de uma sombra, né, numa árvore ali, debaixo de uma sombra, ele avisou aos militares que não havia nenhum ferido, o que tinha acontecido, e agora ficou a critério aí da seguradora conseguir arrancar esse carro de dentro desse local aí, dessa lagoa. O prefeito de Traslagoas, Jair Luguerreiro, chegou a passar lá no local do acidente para ver o que tinha acontecido assim que ele foi informado de que o veículo havia caído dentro da lagoa. Ele conversou com o motorista, que explicou tudo o ocorrido, e em seguida ele seguiu para cumprir a agenda que ele tinha reservado para hoje. Um fato inusitado, chamou a atenção vários moradores da região, foram até o local para ver o que estava acontecendo, fotografar, filmar, e é claro, as redes não perderam tempo para fazer as piadinhas, e é claro, comentar e esperar o resultado que teria sido aquilo. Um carro dentro da lagoa, num período aí de estiagem, que a gente não passou por um período de chuva, quando chove ali a água chega a alcançar o nível da via, mas é claro, foi só o susto e o prejuízo material. Rodrigo. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pelas suas informações. Agora, você que está me assistindo aí, você imagina o susto, né, desse motorista, estava ele e a esposa dentro do veículo, você imagina só o susto que esse rapaz aí não passou. Enche a tela para mim, por favor, produção. Olha só, olha só como é que ficou o carro. Dá uma olhadinha como é que ficou o carro aí, olha isso. O carro ficou quase totalmente submerso ali, cara. É, rapaz, é aquilo que a gente fala, né, é um descuido que você dá, o acidente pode acontecer. E nesse caso aí, né, o acidente inusitado que aconteceu aqui, o motorista acabou se descuidando um pouquinho e aí acabou caindo dentro da lagoa. Graças a Deus que nada de mais ruim aconteceu. Graças a Deus que ele, a esposa, conseguiu sair ali ileso e agora fica só o prejuízo material aí, né, e que material, né? Olha, a polícia penitenciária localizou nesta terça-feira 43 papelotes de maconha, além de um tablete da mesma droga, é a ervinha do mal, meu querido. Essa ervinha do mal aí é que destrói famílias. Além da ervinha do mal que foi apreendida lá, também uma balança de precisão em uma das celas ali da unidade prisional do Semiaberto, Paracelso, ali no bairro Vila Auro, em Três Lagoas. Os policiais penais, eles realizavam uma revista ali de rotina nas celas, quando em uma das celas da unidade, eles encontraram então esses 43 papelotes de maconha, um tablete de maconha com 122 gramas, uma balança de precisão. Ao todo, 28 internos que estavam ali na unidade esperando a revista, foram questionados sobre quem seria o dono do entorpecente. Aí é que ele tá o negócio, né? Pode voltar pra mim aqui. Aí é que ele tá o negócio de quem que é a droga. Você vai perguntar pro cara, quem que vai falar, a droga era minha. A droga é minha. Ninguém, não vai aparecer. Só que, porém, um jovem de 22 anos estava lá, ele acabou assumindo a bronca aí. Não, a droga é minha. A balança de precisão também é minha, né? E aí agora ele vai ter que arcar com as consequências. Agora, você sabe o que eu fico, você que tá acompanhando a gente aí, tá acompanhando a pulseira, sabe o que eu fico pensando, né? Eu fico imaginando como é que essas drogas, elas chegam pra dentro dos presídios, né, Ricardo? Eu fico imaginando essas coisas e eu fico pensando, né? A polícia trabalha, os agentes penais trabalham, tá aí, parabéns ao belo trabalho aí dos policiais penais que realizaram esse pente fino aí, conseguiram apreender essas drogas todas aí, mas eu fico pensando como é que essas drogas chegam pra dentro desses presídios, né? É complicada a situação, parabéns aos policiais aí que conseguiram realizar essa apreensão e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, nós vamos trazer um outro caso aqui no pulseira que você que tá em casa, você vai ficar abismado. Já, já, nós vamos trazer esse outro caso aqui e eu vou falar pra você. Olha, se esses bandidos utilizassem, né, toda a sua, os seus pensamentos, enfim, pro bem, mas não, eles utilizam pro mal. E aí, meu querido, certa das vezes a polícia consegue chegar e algumas das vezes a polícia consegue chegar e nós torcemos pra que a polícia chegue, né? Mas enfim, já, já eu trago pra você esses detalhes, tá bom? E olha, nós estamos alertando aqui no pulseira, falando sempre aqui sobre os cuidados que você que tá acompanhando a gente tem que tomar ao utilizar a internet. Você costuma fazer compra pela internet, Ricardo? Costuma fazer compra? Você compra o que pela internet? Whey Protein? Você compra o quê? Treco, roupa. Então, ó, você que tá aí acompanhando a gente, presta atenção. Hoje, a internet ela é vasta e hoje também existem muitos golpistas que se passam por pessoas boas e aí acabam praticando golpes na internet. Presta atenção nessa informação. Um jovem perdeu 800 reais ao fazer uma compra na internet. Nós vamos ao vivo agora falar com o Jean, ele que tá lá em Paranaíba. Jeanzão, nosso guerreiro aí de Paranaíba, tamo junto. Jean, conta essa história direito pra gente aí. O que esse rapaz ele comprou aí e levou esse prejuízo de 800 reais? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Museu de Prata. Olha, aquele velho golpe do aplicativo clonado, Rodrigo. É, jovem de 18 anos, perdeu aproximadamente 800 reais ao efetuar uma compra através de um anúncio em um Instagram clonado. Isso tem sido comum, né, esse tipo de golpe nos últimos meses. Sempre que você tem alertado aí, a gente alerta aqui também, Rodrigo, durante o plantão policial, porque é frequente esses tipos de ocorrência. Segundo o boletim, registrado na primeira delegacia aqui de Paranaíba, compareceu a unidade policial por volta das 10 e 10 de ontem, a vítima de 18 anos, informando que navegava pelas redes sociais na data de ontem, ali na manhã de ontem, por volta das 8 horas, quando visualizou um Instagram de sua suposta prima, anunciando a venda de alguns produtos, entre eles, numa caixa de som JBL, sendo oferecida no valor de 800 reais, a qual se interessou. Não interrompa, essa é o que eu quero, esse produto me interessa. Após toda a negociação, todas as tratativas ali, a SUSPEI informou os dados para a transferência, para o pagamento, os dados bancários ali, sendo via chave Pix. Vale ressaltar que todas essas informações, agência, banco, chave Pix, nome do beneficiado aí, tudo isso, já estão aí com a polícia. Acrescenta a vítima que após realizar o pagamento, ou seja, após ela efetuar a transferência via Pix, a tal vendedora suposta prima, porque ou a vítima, este não conseguiu mais contato, já não conseguiu mais contato com o suposto vendedor, que seria, até então, ele acreditando que seria a prima, ele não conseguiu mais contato, constatando ter caído em um golpe, o jovem procurou a delegacia para registrar a ocorrência. É, Jean, é complicada a situação, né, Jean? E nós falamos sempre aqui no Pulseira também, durante a grade de programação aqui da TVC, para que você que está em casa acompanhando a gente, para que você tome cuidado, você que costuma fazer essas compras pela internet, tem que tomar cuidado, muitas vezes eles colocam produtos que são produtos com valores abaixo do mercado e aí a pessoa cresce o olho, né? Não, olha só, tem uma JBL aqui que vale 3 mil reais, está por 800 reais, e aí o que que acontece? Você vai lá, você passa os seus dados, você passa o Pix, faz tudo que tem que fazer, e aí some nesse caso, né, Jean? E eles são criativos, né, Rodrigo? Os golpistas cada vez mais criativos para aplicar compras, eles têm tempo, e a gente que tem que ficar esperto aí, hoje, com essa facilidade, principalmente em compras pela rede social, pela internet, temos que estar esperto aí, principalmente conferir ali, né, a veracidade do anúncio, se é algum parente, a dica é entrar em contato presencialmente com esse parente antes de fazer o pagamento. Tá certo, Jean, obrigado pelas suas informações, ótima tarde para você, ótima tarde para todo mundo aí da cultura FM de Paraná. Bom, Jean, está preparado para a dancinha, né? Você está preparado para a dancinha, né? Não, nós não dançamos, não. Não dançamos, não? É. Dancinha, olha, você sabe que essa situação já está criando polêmica, né, nas redes sociais aí, ela está, essa dancinha que você está querendo argumentar aí é da Anitta, né, que hoje está aí na, como se diz, atingiu o primeiro lugar, mundial, porém tem, tem uma leva aí conservadora que vem dizendo, não, mas a Anitta está aí falando que representa as mulheres, mas ela não me representa, não, coisa e tal, mas está fazendo sucesso essa música, todo mundo dançando, né? É um ruim. Você já dançou? Você já dançou? Rapaz, não dancei ainda não, até porque se eu dançar aqui aí, aí eu tenho três dias de apresentação do programa, se eu dançar eu vou, aí não dá, né? Eu vou mandar, vou ser mandado embora. Eu também, eu também prefiro preservar meu trabalho, Rodrigo. É, é claro, enquanto nós temos uma reputação azelar, nós temos que fazer certinho, né? Obrigado, Jean, forte abraço para você, estamos juntos. Valeu, um abraço a todos. Tá certo, tá aí, gente, voltando a falar desse caso aqui rapidinho, só para a gente encerrar. Tem que tomar cuidado, viu? Toma cuidado, desconfia, desconfia, porque os larápios estão aí, né? E geralmente isso aí vem também de dentro das cadeias, né? Muitas vezes eles ficam lá desocupados, sem fazer nada, fica ligando e aí, né, enfim, tem vários tipos de golpes, né? Esse é um que eles estão aplicando aqui na nossa região. Ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, né, produção? Mas nós vamos saber quem tá ligadinho com a gente agora? Bora ver as fotinhas dos nossos telespectadores? Ó, tá aqui, ó, a Rita, essa é a... é... deixa eu... é... 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 A pessoa do Paranapungá. Ela tá aí com a sua netinha, que fez um aninho, né, essa semana. Com o papai dela também, o João Carlos. Ó, João, tamo junto, viu? Que também fez aniversário, né? Ó, o João é seu amigo, cara? Tá aí o João aí, ó. Parabéns, viu? E essa daí é a Pamela Spitney. Ela e seu esposo, o Giovanni, estão aí assistindo o CERA. Inclusive, a Pamela tem um projeto muito legal também, em Três Lagoas, né? Segue ela lá no Instagram, tá? Pamela Spitney. Vamos para o intervalo, produção? A gente volta já já, eu vou tomar uma vinha aqui, eu volto já já com você. Tchau, valeu, até já. Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemi de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela sua TVC, canal 13.1. Ó, quero agradecer a você que está aí ligadinho com a gente, tá? Você que está em casa, está no trabalho, está descansando agora com o pezão para cima aí no sofá. Você que está almoçando também. Ó, rapaz, rapaz, eu estou com uma fome, né? Prepara um pratinho aí para nós que eu vou comer aí para vocês aí, tá? Estamos juntos. Vem, chega mais. Ó, ô produção, põe para mim o WhatsApp aqui, por favor. Daí o pessoal vai mandando as suas fotos e a gente vai colocando aqui 992344539, tá? Ó, 992344539. Tá bom? Para você participar, para você mandar aí a sua fotinha, para você mandar aí a sua sugestão de pauta também. Já sei que é assim, tá bom? Vamos seguindo com o nosso Pulseira de Prata desta quarta-feira. É... Deixa eu só explicar um negocinho para você aqui. Muitas vezes no Pulseira a gente traz informações aqui sobre casos que muitas vezes são resolvidos, casos que também muitas vezes não são resolvidos, né? Mas, nós vamos para a capital do estado, nós vamos falar agora com o Eduardo. Bota o Eduardo para mim aqui na tela, por favor. Vamos falar sobre esse caso que tem chamado muita atenção, porque esse cara aí, ele não levou muita sorte, não. Não levou muita sorte, não. E não foi muito longe também, não. O Eduardo vai trazer todos os detalhes para você. Não é isso, Eduardo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. E a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata, pois é. Um homem de 44 anos foragido por estupro foi preso ontem, no dia 29 do 3, pela Polícia Civil da cidade de Água Clara. A prisão foi feita em ação conjunta entre as delegacias de Ribas, do Rio Pardo e Água Clara. Segundo apurado, a vítima compareceu à delegacia de Ribas, relatando que, por volta do meio-dia, teve seu veículo Fiat Prêmio da cor cinza roubado em frente ao seu local de trabalho, na Avenida Aniceta Rodrigues de Souza, no Jardim Alegre. O furto foi captado por imagens das câmeras de segurança, que verificaram que o crime havia acabado de ocorrer, e que o suspeito teria fugido possivelmente no sentido ao município de Água Clara. Os policiais civis da SIG de Ribas acionaram imediatamente a equipe da delegacia de Água Clara, solicitando o apoio para capturar o suspeito. Devido à rápida comunicação e empenho das equipes, o veículo foi interceptado e o suspeito foi abordado no quilômetro 142 da BR-262, próximo ao posto Cervantes. Com ele foram apreendidos uma chave, Misha, que era possivelmente para utilização para ligar o automóvel. Na ocasião, o homem quis omitir o seu nome e fornecer um nome falso, para que os policiais não encontrassem o pedido de mandado de prisão. Ele é condenado há 12 anos em razão a uma prática de estupro, que foi feita ano passado essa denúncia. Foi dado o cumprimento do mandado de prisão e do estupro também, e também ele foi indiciado por crime qualificado pelo roubo do carro. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo, pelas suas informações. A gente já tinha falado sobre esse caso aqui no início do nosso programa, um caso que chamou a atenção. Rapaz, o cara já era procurado, né? E aí ele decidiu, então, fazer isso tudo que ele fez aí, mas acabou se dando mal, né, Eduardo? É verdade, Rodrigo. Às vezes o crime não compensa, né? Ele já estava sendo procurado, ele já estava na mira da polícia, ele quis ousar, roubou um carro para fugir de uma cidade para outra, sabendo que o bicho ia pegar. A rapidez da polícia foi essencial para que esse crime fosse pego, né? Até pelo fato de que os policiais têm um contato direto, então, como as cidades são próximas aqui no estado, eles conseguiram interceptar rapidamente o carro e prender esse suspeito. Policiais aí, por essa captura, e é isso, né? Polícia, a gente sempre fala aqui no Pulseira, polícia bem preparada, dando a resposta que a população precisa. E nesse caso aí, a polícia foi rápida e colocou esse indivíduo atrás das grades. Eduardo, obrigado, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço, um abraço para vocês aí. Tá certo, vamos seguindo com o nosso Pulseira, vamos falar de coisa boa agora, deixa um pouquinho essas notícias policiais de lado, vamos falar sobre o Cassemes. Roda o VT, vamos lá. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor, uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Tá aí, nosso carinho, nosso abraço ao pessoal aí do Hospital Cassemes, aqui na cidade de Três Lagoas, atendendo Três Lagoas e toda a nossa região. Pessoal capacitado. E ó, pode passar por lá, pode falar que viu no Pulseira aqui também, tá? Dá essa moralzinha para a gente aí, tá? Vamos chamar agora o Alfredo novamente para voltar conosco, porque investigadores da 2ª DP encontraram o Quarteto Fantástico. Não, não é o Quarteto Fantástico, né? É o Quarteto de Três Lagoas. Vou chamar aqui o Alfredo, ele vai trazer essa informação. É isso mesmo, Alfredo? Quase... É da Marvel o Quarteto Fantástico, sabe? É da Marvel, né? Quase deixar a Marvel sem super-herói aí... É o Quarteto do Crime, Rodrigão. É o Quarteto aí que tava fazendo terror ali no bairro Jardim Nova Americana, na rua Estados Unidos, aonde no dia 6 eles fizeram limpa na residência do conhecido do menor. O menor sabia que o amigo ia viajar, um mais velho, conhecido da família. Ele passou a fita aí para os três maiores e juntos entraram na residência, ficaram por quatro horas aonde fizeram algazarra e fizeram limpa. Levaram dois ar-condicionados, quatro aparelhos de TV, três de 42 polegadas, um de 55 e também um notebook, um computador de mesa, entre outros produtos. O menor foi identificado como o responsável de passar a fita e ajudar no furto e os três maiores foram dedurados. Os três com 19 anos e o menor com 16. O menor já tinha pedido para instalar um ar-condicionado na casa dele, um dos ar-condicionados roubados, e também estava já assistindo o Pulseira de Prata na TV de 42 polegadas, a subtraída que ele tinha fixado na parede. A polícia se viu por meio da segunda DP, comandada pelo doutor Fernando Casati, conseguiu ressarcir a vítima com esses produtos. Um dos ar-condicionados, o menor já tinha vendido para um instalador de ar-condicionados, que vai pagar porque ele foi autuado como receptador e vai ter que ressarcir a vítima. E um outro homem, que tem uma loja de usados ali no Vila Nova, vai responder também por receptação, porque comprou um notebook e um computador iria revender. Dois receptadores e quatro autores, um menor, três adultos, responsabilizados pelo furto ocorrido nesta residência. O prejuízo da vítima era para ser gigantesco, mas, felizmente, rapidamente, a segunda DP conseguiu realizar a detenção desses indivíduos, a autuação do menor, e também recuperar os produtos. Rodrigo. Sérgio Alfredo, muito obrigado pelas suas informações. Bom, não temos tempo mais para nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com o Ciceira de Prata, 12 horas e 30 minutos, eu e você, você e eu, aqui na TVCHD. Um abraço, a gente se fala, a gente se vê. Até lá. Ciceira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Prata.